O Grêmio tenta efetivar a compra de Orejuela em definitivo, o porquê ainda Diego Churim não foi anunciado e informações sobre TT que tem proposta no Real Madrid. Roda a vinheta! Fala galera do meu canal, tudo certo? Eu gostaria de agradecer primeiramente a todos os inscritos do meu canal, pois meu canal está tendo um crescimento muito relevante a cada dia que passa. E eu não esperava que seria dessa forma, né? Obviamente eu tenho objetivo de crescimento aqui no YouTube, porém agradeço a todos que estão acompanhando o meu trabalho. E a você que é novo aqui no meu canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, certo? Agora iremos para as informações que é o que importa aqui no vídeo. Falando sobre Orejuela, ele está no Grêmio por empréstimo até o final do ano. O valor foi cerca de 150 mil euros. Ok, se o Grêmio quisesse prorogar o contrato do jogador em 50%, ele teria que pagar 3,5 milhões de euros, que seria na casa de 22 milhões de reais. Entendido? Aí o Cruzeiro fez a seguinte proposta, que pagasse esses 22 milhões de euros em 2 anos, que seria em 24 vezes, 12, 12, 24 vezes, em 8 parcelas. Ou seja, a cada 3 meses fosse pago essa parcela. Só que o Romildo Bolzão, ele, como um bom cara financeiro que sabe fazer negociações, ele tem consciência que o Cruzeiro não está vivendo um bom momento financeiramente e que o Cruzeiro gostaria de tirar proveito do Grêmio, né, por esse valor, por conta de Orejuela ser o único jogador que o Cruzeiro poderia ganhar um bom dinheiro em cima, né? Então vem Romildo Bolzão com essa proposta sempre impecável, falando agora como torcedor muito impecável, a proposta dele. A proposta dele foi a seguinte, que pagasse 12 milhões de reais em 12 parcelas e cada parcela que pagasse seria de 1 milhão de reais. Genial, né, a ideia do Romildo. Então, cara, eu acho que o Cruzeiro não tem escapatória, né, porque simplesmente o Cruzeiro podia ir lá no banco, pegar um empréstimo pra isso e pra aquilo, porém, cada vez vem um responsável lá pelo banco batendo na porta do Cruzeiro, né? Ah, falando isso e aquilo, tá devendo aqui, tá devendo lá. Então, não é bem assim a citação. Então, eu acredito que o Cruzeiro irá sim aceitar essa proposta de Romildo Bolzão. Falando agora sobre TT. O TT foi vendido ao Shakhtar Donetsk, né, na Ucrânia, por 17 milhões de euros. Certo? E o Grêmio tem 15% deste valor, que é equivalente a 2 milhões. Certo? E ainda todos os propósitos, né, e as vantagens por ter criado esse jogador. Ok? Os direitos de formações, tudo. Então, a negociação seria, né, que o Grêmio iria, o TT, né, na verdade iria para o Real Madrid. Certo? E aí, essa questão de ele ir para o Real Madrid, eu acredito que ele não vá nessa. O porquê? Porque o Real Madrid foi o único clube que na janela de transferências não gastou nada. Certo? E ali, o Real Madrid tem jogadores que substituem ele e tudo e tal. Não estou desmerecendo em nenhum momento o atleta, sabe? Mas ele tem o Rodrigo, que comprou ali pelo Santos. E tem diversos jogadores também, né? Então, é basicamente isso. E a oferta, né, seria essa. De 17 milhões de euros, ele custou ao Shakhtar e seria equivalente a 2 milhões de reais. Certo? Agora, falando sobre Diego Churim. O que ainda impede esse jogador de vinho? A informação que eu tenho a vocês é que a cada dia que passa, o Churim está cada vez mais próximo do Grêmio. O que impede dele vir é que o seroportenho está devendo 500 mil dólares atrasados para o jogador. Desde que o jogador chegou lá, ele já tem esse negócio de salário que não é pago em dia. Então, ele já está 3 meses com salários atrasados. Sendo que lá no Paraguai, essa situação é em geral, não é só no seroportenho. Certo? Então, a proposta dele seria assim, que o jogador só viesse em janeiro. Porém, o Grêmio, ele não quer que o jogador venha em janeiro. Ele quer que venha agora para ser ativo, para disputar Libertadores, Copo do Brasil e Brasileirão. Porém, o jogador também, o meu pensamento como torcedor, o jogador ele gostaria de primeiramente renovar com o seroportenho, receber o valor, né, e aí ele seria negociado. Só que a ideia do seroportenho é essa. Ele vai receber o valor do Grêmio para pagar, para a compra do jogador ali, né, o empréstimo. E aí, ele vai usar esse valor que o Grêmio pagou para também pagar as dívidas atrasadas no seroportenho. Basicamente, seria isso. Então, o churinho, o que impede ele é de os salários atrasados que ele tem lá, que são 500 mil dólares atrasados que o jogador tem desde que ele foi contratado lá pela equipe, né. Então, também tem os 340 milhões, mil dólares, melhor dizendo, a FIFA, com a Universidade de Concepcion, que é o jogador que ele estava antes do seroportenho, certo? Então, eu espero que sim, o churinho vai vir, o TT não vai ser negociado ainda com o Real Madrid, por conta de ter opções melhores, né. E, em questão do Orejo, ela, o Cruzeiro vai se render sim ao Grêmio, e vai aceitar os 12 milhões de reais, divididos em 12 parcelas, e cada parcela seria paga por 1 milhão de reais, certo? No vídeo de hoje seria isso. Por isso, agradeço a todos pela visita, e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!